O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando ouviu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando em seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nos evangelhos desses dias nós estamos bem no início do evangelho de São Marcos. São Marcos nos está apresentando Jesus. Pela primeira vez. E para a gente saber ler estas páginas, nós precisamos nos colocar no lugar daquela comunidade inicial de cristãos lá em Roma. Segundo a tradição, Marcos escreveu o seu evangelho para a comunidade cristã de Roma, onde São Pedro morreu como mártir. A tradição nos diz que São Marcos era o secretário de São Pedro. O acompanhava e fazia para ele traduções, porque Marcos sabia grego. São Pedro, pobre pescador da Galileia, só falava aramaico. Então, Marcos acompanhou Pedro até Roma e ali em Roma, no circo de Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Logo em seguida ele foi enterrado nas proximidades do circo de Nero, onde hoje está construída a basílica do Vaticano. Pois bem, São Marcos, então, pegou essas pregações de Pedro e escreveu o seu evangelho. A gente vê claramente que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, porque ele conta coisas que só Pedro poderia ter sido testemunha. Só Pedro entrou com Jesus em certas situações, como a ressurreição da filha de Jairo, o orto das oliveiras, a transfiguração. Precisa ser uma testemunha ocular. E quem que estava lá? Pedro, Tiago e João. A tradição nos diz que era Pedro. E é por isso que no evangelho de Marcos, várias vezes, São Marcos usa palavras aramaicas, porque ainda soava nos ouvidos do evangelista São Marcos, as palavras do velho Pedro. Quando Jesus disse para a menina, a filha de Jairo, Talitá, cum, menina, levanta-te. Era a voz do velho Pedro, com a emoção de quem tinha testemunhado aquele momento único, pois Jesus não tinha deixado ninguém entrar para ver a ressurreição da menina, a não ser os pais, Pedro, Tiago e João. No orto das oliveiras, quem estava lá para ouvir Jesus dizer, Abba, Pai. E no Calvário, quem é que iria nos relatar o grito de Jesus, Marcos, rezando o Salmo, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, em aramaico, e não em hebraico, como foi escrito o Salmo. Ora, somente Pedro. Então nós estamos diante do apóstolo, do velho apóstolo Pedro, que conta estas notícias aqui. Pois bem, São Marcos escreve esse evangelho para aquela comunidade de Roma que tinha ouvido a pregação de Pedro. E ele constrói a narrativa do evangelho para chegar no ápice, no cume da sua narração, para que, aos pés da cruz, o centurião romano São Longino, ou, no português brasileiro, o nosso São Longuinho, São Longino, o soldado romano que transpassou o peito de Jesus na cruz, o centurião romano, que se converteu naquele momento e tornou-se santo, pudesse dizer, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então nós iremos acompanhar, nesses dias, a leitura do evangelho de São Marcos. E é importante nós termos, diante dos olhos desses personagens, nos colocar naquela posição. Nós somos a comunidade antiga de Roma. Nós estamos ouvindo o testemunho do príncipe dos apóstolos São Pedro. Eu sou Longino, o centurião que precisa, tendo narrado todos esses fatos do conhecimento de Jesus, chegar finalmente na profissão de fé, aquela profissão de fé última, que diz, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Não era um homem qualquer. Era Deus que se fez homem. Era filho de Deus. É com esse espírito que nós devemos então meditar estas páginas do evangelho desses dias. São Marcos vai nos acompanhar até chegarmos finalmente na quaresma. Depois a gente interrompe para a quaresma e Páscoa e depois volta com São Marcos outra vez. Pois bem, o evangelho de hoje a casa de São Pedro é destelhada. Sim, Cafarnaum era a terra de São Pedro. Jesus, quando começou a sua pregação, adotou a casa de São Pedro como sua casa. Jesus era de Nazaré, a gente sabe disso. Cafarnaum à beira do lago. Nazaré não era à beira do lago. Jesus vai lá à beira do lago e encontra Pedro, Tiago, João, chama os primeiros pescadores. Vem e segue-me. Eu farei de vós, pescadores e homens. Ali começa tudo, naquela Galileia dos gentios. Então, São Pedro deu a sua casa para ser a casa de Jesus. Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum, expulsa o demônio. Depois que expulsa o demônio, vem para a casa de Pedro. A sogra de Pedro está doente de cama. Ele repreende a febre. Ela se levanta e começa a servi-lo. E ali, dali para frente, é a casa de Jesus. Jesus, de madrugada, se levanta e vai rezar num lugar escondido. Mas ele sai da casa de Pedro. Todos o procuram. E Pedro, então, diz, mestre, todos estão te procurando. Você devia estar lá em casa, que agora é a sua casa. Pois bem, a narrativa do evangelho de hoje começa dizendo assim. Não sei se vocês se lembram do evangelho de ontem. O evangelho de ontem dizia, Jesus foi pregando. Jesus rezou, disse, tenho que espalhar a Boa Nova, o evangelho em outras cidades também. Ele saiu por aí espalhando nas cidades da Galileia, de tal forma que espalhou a sua fama que ele já não podia entrar nas cidades, mas pregava em lugares desertos. O povo é que tinha que sair da cidade para ir atrás de Jesus. Estamos aqui no capítulo 2 de São Marcos. Essa é uma síntese de tudo o que aconteceu, mas eu quero que você leia essas coisas enxergando São Pedro como protagonista, aquele que está narrando, evangelista de São Marcos, evangelista de São Marcos é o evangelho de Pedro. Então, vejam as palavras que São Pedro usa aqui pela pena de São Marcos. Jesus entrou de novo em Cafarnaum, quer dizer, depois de espalhar o evangelho. Logo, se espalhou a notícia que ele estava em casa. Em casa. A casa de Pedro tornou-se a casa de Jesus. Já aqui essa palavra nos colhe com todo o seu poder. A minha casa é a casa de Jesus. Eu estou disposto a que Jesus entre na minha casa? Porque acolher Jesus em casa é ser incomodado. De repente você não tem mais casa. A casa não é mais sua, é de Jesus. De repente uma multidão. São Pedro não chamou a polícia. São Pedro não fez um boletim de ocorrência e disse, olha aqui, estão perturbando a paz da minha casa. Já passou o horário desta gente estar em casa. Não, a minha casa não é mais a minha casa, é a casa de Jesus. E São Pedro então viu a sua casa. Ele era um pobre pescador. Ele não era um grande empresário. Ele viu a sua casa, que era certamente o único patrimônio de valor que ele tinha além dos barcos e das redes. Ele viu a sua casa destelhada. a multidão literalmente destroçando a sua casa. Não somente perturbando a paz da sua família. São Pedro reuniram ali tantas pessoas que não havia mais lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então paralítico carregado por quatro homens mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão abriram então o teto. É a minha casa. A minha casa. Bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Meus queridos, a casa onde Jesus quer entrar é a sua alma e o teto que a multidão quer desmantelar são as suas ideias preconcebidas do que vai ser a sua vida. Ah, eu planejei tudo. Eu vou me converter, eu vou ser católico, vou entrar na igreja, vou fazer a minha igrejinha me fechar dentro da minha bolha e tudo estará em paz. Tudo estará em paz porque eu sou de Jesus e Jesus é meu e ninguém vai me perturbar, eu ficarei na minha casinha com Jesus. De repente uma multidão de gente doida invade a casa e tira o teto. aplicando isso à sua vida. Em que a sua vida depois que você começou a seguir Jesus ficou incômoda? Jesus tomou conta da sua casa, da sua vida, não é mais sua, você não tem mais casa. O seu problema é que você acha que você tem casa, você não tem mais casa. O seu problema é que você acha que você tem vida, você não tem mais vida, você entregou a Jesus. Deixe-se guiar por Jesus, deixe-se conduzir por Jesus, o que desfaz os tetos, o que desfaz os nossos projetos. O homem propõe, Deus dispõe. A providência divina guia os nossos dias, guia a nossa vida, providência divina, ela vai nos conduzindo. Sei, são acontecimentos trágicos que acontecem na nossa sociedade, no nosso país, as páginas dos jornais, mas às vezes não precisa nem ir às páginas dos noticiários, basta simplesmente você descer a realidade comezinha da sua vida, da sua família, do seu dia a dia, para ver como tudo fica transtornado, como tudo está difícil, o seu dia a dia, mas saber que eu não sou mais dono, será esse mesmo Pedro, que mais tarde, nesse evangelho, quando Jesus disser que é difícil um rico entrar no reino dos céus, Pedro alegremente, cheio de júbilo, dirá, Senhor, nós deixamos tudo, até a minha casa, derrubaram o teto, nós deixamos tudo para te seguir, quem deixar pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos por amor a mim, receberá nesta vida dez vezes mais, em mãe, mulher, filhos, casas, campos, e depois a vida eterna, mas você deixou? Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus pode dizer que a casa onde você mora não é sua, é dele? Que o corpo que você tem, a saúde que você tem, não é sua, é dele? Que a família que você tem, não é sua, é dele? O dinheiro, o emprego, o nome, sua fama, os relacionamentos, as suas amizades, não são suas, são dele, você pode dizer isso? Você está disposto a dizer Jesus entra, fica em casa, cuidado com essa palavra perigosa, quando Jesus se sente em casa, os tetos caem, as casas são destelhadas, e você não vai ter mais um momento de paz, porque ele é o príncipe da paz, ele diz, como nós ouvimos em todas as missas, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como dá o mundo, a paz de Jesus, é uma paz que deixa a alma, o coração contente, mas o corpo inquieto, atarefado, sofrido, na na luta, alegria de estar fazendo a vontade dele, como leproso de ontem, se queres, tens o poder, se queres, saber confiar, como a criança que confia na mãe, a mãe leva a criança para o hospital, leva a criança, sei lá, a criança se machucou, e agora o médico cruel e sanguinário tem que suturar e dar uns pontos na ferida da criança, a criança vê horrorizada, a mãe que consente, que aceita, que estimula, e que quer que o médico vá com aquela agulha tremenda nas suas carnes, a criança não entende, mas se a criança confia, se queres, ele é o senhor, ele sabe o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor, mesmo que as minhas ideias sejam destelhadas, vamos ter fé, e então ele olhará para nós, e dirá, como disse ao paralítico, vai, teus pecados estão perdoados, filho, teus pecados estão perdoados, e só depois, levanta-te e anda, só depois, mas primeiro, as primeiras coisas, primeiro, o bem espiritual, primeiro, a conversão, primeiro, o destelhamento de nossas ideias loucas e egoístas, para que Jesus, então, possa estar em nossas vidas, e então, vamos nos deixar, nesta missa, baixar na presença de Jesus, como aquele aleijado, baixemos-nos diante dos seus olhos, e ele vai olhar para nós, e ver, qual é a nossa maior necessidade, aqueles quatro homens e o paralítico estavam convencidos de que a maior necessidade era que ele andasse, mas Jesus viu que se ele curasse aquele paralítico com seus pés e suas pernas, ele estaria caminhando para o inferno, ele teria a saúde perfeita nos pés e nas pernas, e a sua vida terminaria no fogo eterno, na condenação e no fogo que não se apaga, então Jesus disse, esse homem não precisa de pernas, ele precisa de coração, teus pecados estão perdoados, primeiro as primeiras coisas, de nada adianta ter pernas para ir para o inferno, de nada adianta ter saúde, de nada adianta ter dinheiro, de nada adianta ter emprego, de nada adianta ter o bem-estar físico e material se nós estamos caminhando para o inferno, então Deus muitas vezes permite tribulações físicas, tribulações materiais, tribulações e nós ficamos perguntando, mas Jesus eu estou aqui na missa, eu fiz um esforço imenso para vir aqui, até destelhei a casa, até baixei o paralítico na tua frente, Jesus e vós não me ouvis? Ele ouve, mas quando ele vê, é aquilo que ele vê que é necessário, destelhe não somente a casa, destelhe suas ideias preconcebidas daquilo que Jesus quer para você, a sua casa não é mais a sua casa, é a casa de Pedro que é a casa de Jesus, Jesus está em casa na sua vida, deixe ele estar em casa, e ele vai dizer o que você precisa, se você precisa de pernas ou se você precisa de um coração novo, confie, confie que existe uma mão bondosa, providencial, bem fazeja, querida, amorosa, que guie a sua vida nos mínimos detalhes, nós somos culpados dos nossos pecados, não vamos jogá-los em cima de Deus, não é ele quem faz os pecados, não é ele quem faz as manchetes de jornal pecaminosas e criminosas, não é Deus quem comete os erros humanos, mas é Deus como divino aproveitador, quando a gente propõe, ele dispõe, destelha nossas casas, desfaz nossos projetos e conduz a história dos homens e das mulheres para aquilo que é a sua divina vontade, e aí então, curados no coração poderemos caminhar, curados no coração poderemos ter pés e pernas para ir, não para o inferno, mas para o céu, mas para que seja curado nosso coração é necessário destelhar nossas ideias erradas e adorar o Deus verdadeiro.